Vim um scan de lá pra cá, duas scans. Eu tava parado durante as duas scans. Nós vim aqui, fossegado aqui. Aí de repente, o caba voando por cima do carro dele. Aí ele parou, acho que é abalado. A moto, lembra como parou apagado, será? Não, a moto entrou na frente do carro. As duas scans vinham, o caba saiu do fundo da scan, então entrou na caixa da gente. Ah, eles vão fazer outra passagem. Não tem como. O senhor vinha dirigindo esse coça, né? Não, o outro coça lá. A frente tava gigante, porque eu trouxe o camelô. Eu sei. Vai lá na feira. Vai lá na feira. Eu também tinha o camelô também. Não, não conheço. Não, ninguém ia pra... Eu não conheço. Aí você bateu, seu tranquilo. Foi que ele bateu, não deu... Assim, quando ele achou a batida, eu venho mais distante ainda. O senhor vinha atrás dele, no caso? Atrás, eu vinha atrás. Aí, no dobro... Era assim, a batida não tava no dobro da sinal nenhum, que tá parando, freando. É. No dobro da sinal nenhum. Não dá, não tem como. Eu freiei, eu freiei ainda. Eu freiei ainda, mas... O meu é o seu nome? Mauro. Mauro? Mauro. Mauro. O que é o meu rapaz do quê? Vamos falar. Ei, irmão dele. Vou dar uma... Não é o seu nome grande. Josué. Josué. Não pode falar para você, Josué, para a gente ver. Como foi? Rapaz, o que deu para observar foi que a gente vinha na mão da gente, rápido, quando a gente botou com a sua luz, batendo na gente, o rapaz veio daqui atrás. Do vídeo de onde? Vocês vinha de onde? São Bernardo. Vinha na Escoça Branca aqui. Sim. São Bernardo. São Luiz. São Luiz. Aí, como foi que aconteceu na hora? Como foi que a moça bater na moto? Não, a moto bateu. Ela não vinha na sua mão. Quando ela saiu da mão, eu vi a luz. Ela saiu assim, zigue-zague, rápido. Ele veio daqui de frente. E ultrapassou a carro, acho que era a carreta. Uma carreta. Pois, justamente ele saiu atrás da carreta. A carreta, e no sentido contrário também. Não, a carreta, ele vinha atrás da carreta, quando ele saiu de uma vez. Ele não havia passando também na hora. Aí, bateu de frente. Bateu de frente. Quem que vem dirigindo o poça? Meu irmão. E cadê meu irmão? Ele pegou o dofão do carro e foi para a cidade, atrás da frente. Da frente. Mas eu tenho que falar aqui, ele... Como é o nome dele? Jadaí. Ele mora onde? São Luiz. São Luiz, né? São São Luiz, né? Só vi uma pessoa na moto, não deu para observar, né? Foi muito rápido, né?